Olá, eu sou Vanessa Vilela e no programa de hoje preparamos uma edição que vai atualizar você sobre as principais notícias do setor do agronegócio e do café. Veja quais são os destaques. Os preparativos para a colheita de café, uma fazenda de bituruna fez investimentos para aumentar a qualidade do grão. E no mês em que comemoramos o Dia Mundial do Café, uma reportagem especial que fala sobre o protagonismo da cafeicultura em Minas Gerais. E ainda, novidades tecnológicas, manejos mais eficazes, o acompanhamento do clima. O Café com TV estreia um quadro especial que vai oferecer consultoria pela TV para os cafeicultores. É novidade, é café com TV. Cafeicultores estão se preparando para a colheita e muitos deles fizeram investimentos para melhorar a qualidade do grão. Nós visitamos uma fazenda em Ibituruna para mostrar quais são esses cuidados. Nos pés de café, os grãos dão sinais de que o início da colheita está perto. Nesta fazenda em Ibituruna, o produtor está na fase de arruação. Por aqui, a expectativa é iniciar a colheita na segunda semana de maio. Por isso, ele corre contra o tempo para deixar tudo pronto antes de começar as contratações. Com as fortes chuvas no início do ano, a construção do galpão e a instalação do secador e da máquina de beneficiar ficaram atrasadas. Segundo o montador, que aprendeu a profissão com o pai, nesta época do ano os trabalhos aumentam muito e atender todos os clientes é uma tarefa complicada. Vem muito demanda, muito pedido de montagem. A gente chega até a fazer contratação de pessoas. É até uma situação que chega a ser até desagradável, porque a gente tenta atender todos os clientes, mas infelizmente não consegue. Então, era até uma coisa bacana de estar pedindo para o pessoal correr atrás antes, porque a gente não passaria tão apertado agora na entre safra. E depois, manter sempre a manutenção preventiva e tudo mais. Para seu Noé, o trabalho chega a ser cansativo, mas enquanto há luz no galpão, eles estão lá, dando sequência na montagem das máquinas. Nessa época do ano, nós trabalhamos das seis da manhã até as sete da noite. Nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, se for preciso, vamos poder vencer o pessoal. Natan aproveita para dar algumas dicas no secador. O nível aqui não pode estar abaixo e também não tem a necessidade de estar entrando lá dentro, pisoando. Não pode estar deixando ultrapassar o certo limite da boca. Por quê? O café tem que dar o tombo lá dentro, senão não obtém uniformidade, porque ele tem que circular, ele tem que trabalhar lá dentro. Enquanto o projeto não é concluído, o cafezal faz contagem regressiva para o início da colheita. Tempos de emprego e renda no sul de Minas. Veja agora a palavra do especialista com Lúcio Caldeira. Olá, produtora e produtora de café do Brasil. A terceira semana de abril foi extremamente positiva para os preços de café. Em Nova Iorque, os preços apresentaram uma pequena alta no vencimento maio, passando de 118 centavos de dólar para libra-peso para 119 centavos de dólar por libra-peso. Isso nós estamos falando valores médios, segunda semana para terceira semana. Mas o que aconteceu no mercado físico brasileiro foi uma retração nos vendedores. E isso acompanhada numa alta do dólar, que passou na média da segunda semana de 5,17 para 5,22 da terceira semana. Isso acabou provocando uma alta significativa nos preços do café. A média de um tipo 6 bebida dura na semana passada foi de 592 reais. Essa semana fechou na média de 605, portanto uma alta de 13 reais por saca. Para que a gente tenha uma ideia, o indicador CPEA-ESALC, que mede e monitora os preços do café tipo 6 bebida dura no Brasil, apresentou o seu maior preço desde fevereiro de 2017, apresentando aí 600 reais por saca. Então o que a gente pode dizer é que pelo menos até o momento essas questões relacionadas ao coronavírus não impactaram negativamente nos preços do café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. No mês de abril, comemoramos o Dia Mundial do Café. E mesmo diante das dificuldades, o nosso setor mostra a força que tem para superar os desafios. O café ocupa um lugar de protagonismo no agronegócio. O Brasil é hoje o maior exportador do grão no mercado mundial e responde por um terço da produção mundial. A cafeicultura brasileira é uma das mais exigentes do mundo, quando o assunto envolve questões sociais e ambientais. Minas Gerais é o maior estado produtor de café do país, responde por 50% da produção nacional. Trabalho que envolve pesquisa e novas tecnologias para o aumento da produtividade das lavouras. São mais de 30 pesquisadores, são 10 campos experimentais, mais de 200 hectares de café plantados, laboratórios, enfim. Toda uma estrutura voltada para gerar, adaptar e difundir tecnologias com o objetivo de fortalecer essa cultura. Hoje são 17 cultivadas registradas, sendo que 12 dessas são resistentes à doença. Então mostra o alinhamento da Ipanig com a preocupação da sustentabilidade, redução de pesticidas. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção média em Minas do Grão passou de 11 para 32 sacas por hectare. E o estado é uma das principais fontes de cafés especiais do país. Mesmo em tempos de pandemia, a busca por soluções continua. Em épocas de pandemia, o que eu sugiro a todos é que cuidem de vocês mesmos, cuidem de seus familiares, de suas pessoas queridas e também dos seus colaboradores. Vamos seguir todas as orientações que têm sido dadas de segurança durante esse período. No mês em que se comemora o Dia Mundial do Café, a data merece ser lembrada pelo trabalho realizado nas lavouras de Minas. Hoje, representamos cerca de 20% da produção mundial de café. Você vai ver daqui a pouco a estreia do quadro Café com TV, Singenta Responde. Vamos tirar as dúvidas dos produtores rurais. É uma consultoria aqui na TV. Não saia daí! O produtor rural sabe que é preciso acompanhar as novidades tecnológicas no campo, manejos mais eficientes e até mesmo as mudanças no clima. Mas ao longo desse caminho, é claro que surgem muitas dúvidas. A partir dessa semana, o Café com TV Singenta Responde vai te dar a oportunidade de uma consultoria aqui pela TV. Quer saber como participar? Vamos ao primeiro episódio. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. A partir de hoje, o Café com TV apresenta um quadro especial no programa. É o Singenta Responde. Tudo isso para levar até você, cafeicultor, informações importantes para combater pragas e doenças nos cafezais. E o assunto de hoje é a ferrugem. Eu estou aqui com o Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, explica pra gente o que é a ferrugem. Cláudio, a ferrugem do café é a principal doença da cafeicultura mundial. Por que ela é a principal? Porque é uma doença muito recorrente. E quando ela é mal controlada, ela leva a uma grande desfolha na planta e, consequentemente, você diminui muito o potencial produtivo dela. É uma doença que, em termos climáticos, ela gosta das condições de temperatura entre 18 e 23 graus Celsius. É uma doença que gosta muito de locais sombreados. É por isso que a gente percebe que a doença, geralmente, ela começa do terço inferior da planta e vai tomando toda a proporção da planta inteira. E é uma doença que é facilmente disseminada, principalmente pelo vento e também pelas gotas de chuva. E quando é que o cafeicultor deve começar a fazer as aplicações? De certa maneira, é até fácil de você controlar a ferrugem, porque o principal controle dela é o preventivo. É extremamente importante iniciar as aplicações com os produtos de solo, entre outubro e novembro de todos os anos. O produto de solo é muito interessante, Cláudio, porque ele dá um bom residual de controle, enquanto você vai fazendo os complementos foliares, pensando-se no controle de outras doenças importantes nesse meio tempo, como, por exemplo, a circosporiose. Logo em seguida, você inicia com as aplicações foliares. Essas aplicações são feitas em dezembro, sendo a primeira aplicação visando o manejo da ferrugem. A segunda aplicação, em torno de 45 a 60 dias após a anterior. E agora, Cláudio, nós estamos percebendo que está cada vez mais importante o produtor também colocar dentro do calendário uma terceira aplicação em abril, a fim de que ele contorne a situação da ferrugem dita por ferrugem tardia e, consequentemente, ele tenha êxito no manejo dessa doença tão importante. Luiz, nós estamos há poucos dias da colheita, muitos cafeicultores fizeram duas aplicações e, mesmo assim, está acontecendo o ataque da ferrugem. Por que isso acontece? Cláudio, isso tem sido uma situação cada vez mais recorrente ao longo das últimas safras. Existem alguns fatores que a gente vê que é primordial. Um dos principais dele é a questão do aumento da produtividade atrelado ao aumento da evolução da doença. Se a gente for analisar, Cláudio, hoje nós produzimos praticamente 60% acima em termos de produtividade daquilo que se produzia no passado. Nesse ano em específico, o que aconteceu? Nós tivemos, como eu comentei, dois meses de muita chuva. A chuva em si é importante na disseminação do patógeno. A segunda aplicação, que era para ter sido feita em fevereiro, teve muito produtor que não conseguiu fazer a aplicação, por conta do excesso de chuva. E, consequentemente, o que acontece? O período residual de ação da última aplicação, ele vai cada vez mais se deteriorando, vai perdendo a capacidade de ação do ingrediente ativo. E o produtor, ele acaba ficando refém disso. É muito importante ele já trabalhar com essa terceira aplicação, a fim dele sanar uma situação que pode se tornar um problema muito maior lá na pós-colheita. Luiz, o produtor já está pensando na colheita, fazendo os últimos preparativos e começa a perceber que a ferrugem está surgindo na lavoura. Ainda dá tempo de fazer o controle? É muito importante nós analisarmos o período de carência dos fungicidas, que geralmente é em torno de 30 dias. Então, ainda está em tempo do produtor fazer essa intervenção de maneira curativa e, consequentemente, resolver o problema da ferrugem. E lavoura nova, lavoura esqueletada, pode sofrer com o ataque da ferrugem? Cláudio, com certeza pode sofrer. O que nós temos percebido? A fonte de inóculo, ela está sendo tão forte, principalmente no nosso sul de Minas, que as condições climáticas são muito favoráveis para o desenvolvimento da doença. Quando a gente associa também que o parque cafeiro, de maneira geral, é um parque cafeiro muito susceptível à doença em termos de genética da cafeicultura do sul de Minas. E se a gente for pensar que estamos num ano de produção alta, então eu tenho todos os fatores corroborando para que a fonte de inóculo seja muito forte. Então, isso aí é até uma quebra de paradigma. O produtor que trabalha com safra zero, que está vindo com a lavoura preparada, com alto teto produtivo para a safra seguinte, nessa sim que ele tem que focar mais ainda em fazer o controle da ferrugem. A desfolha leva na perda de produtividade. E aí você vai estar jogando todo um trabalho de um ano fora por conta de uma doença que, quando feita no momento correto, é fácil de controlar. Produtor que não fizer o controle, o que isso vai significar para ele em questão de prejuízo? A ferrugem no café é a doença mais estudada no cafeicultor mundial. Então, se existe um trabalho de muita consistência, são os resultados que mostram que o não controle da ferrugem leva no mínimo 40% a menos de produtividade para a safra seguinte. Obrigado, Luiz. E você, cafeicultor, que tem alguma dúvida aí na sua lavoura, mande sua pergunta para a gente, que a Singenta vai responder. É com você, Vanessa. Olha que oportunidade interessante. E para você participar do nosso programa, mande as suas dúvidas e o seu vídeo através do WhatsApp que aparece aqui na sua tela. A seguir, as novidades da Minas Sul em Varginha. A gente volta já. As novidades da cooperativa dos produtores rurais de Varginha. Vejam só, os produtores terão várias modalidades à disposição. A repórter Graziele Raposo foi até lá entender melhor. A temporada de colheita do café vem se aproximando e, com isso, a Minas Sul, cooperativa dos cafeicultores de Varginha, investiu em novidades que vão facilitar a vida do cooperado. Segundo o diretor comercial da cooperativa, a primeira novidade é o projeto piloto para três cidades do sul de Minas, que visa descentralizar o atendimento em Varginha. O projeto é em Alô e Mendes, Carmo do Cachoeira e Conceição. O que é o projeto? A gente vai ter atendimento com o cooperado no Nucro. O cooperado vai poder fazer todos os serviços lá no Nucro. Então, ele vai ser muito mais rápido o atendimento para ele. Essas funcionárias de Alô e Mendes, Carmo da Cachoeira e Conceição do Rio Verde passaram por um treinamento de capacitação na Minas Sul de Varginha durante a última semana. Tudo para melhorar o atendimento aos produtores das outras cidades. Elas foram capacitadas para atender de 250 a 300 cooperados inicialmente. A Minas Sul hoje, além de contar com os canais de comunicação virtuais, com o WhatsApp, os aplicativos e o site, também está implantando em três unidades projeto piloto de autoatendimento para desafogar os nossos serviços de telefonia. Iniciamos o projeto pelas cidades de Carmo, Eló e Mendes e Conceição, por ser grandes núcleos de captação. E segundo o coordenador de armazéns da Minas Sul, a ideia é que em breve mais cidades tenham sua própria central de atendimento ao produtor. No próximo ano, a gente já tenha implantado em todas as nossas unidades. A outra novidade da cooperativa já para esse período é uma parceria com o Cicobi Credivar, que vai facilitar ainda mais o trabalho do cooperado. Todo cooperado que fez o seu termo, ele entrega o seu café, na hora que ele entregar o seu café, através da data do seu contrato, ele pega o seu cheque e tem condições de adiantar o seu pagamento no Cicobi Credivar, através de juros bastante acessíveis. Para esse trader da Minas Sul, os últimos trabalhos realizados junto ao produtor, como os de conhecimento sobre o mercado futuro, já renderam bons frutos em relação ao ano passado. Nós fizemos um trabalho junto aos cooperados, levando conhecimento referente ao mercado futuro, e o resultado desse trabalho foi muito grande. Nós tivemos um volume de operações, de tanto café quanto cooperados que fizeram essas operações, três vezes maior, quando a gente olha no mesmo período do ano passado. Então, todo esse trabalho agora, em busca de um bom atendimento aos cooperados, está relacionado a esse movimento, considerando o início da safra que está bem próximo. A otimização da tecnologia com facilidade de acesso ao cooperado foi outro trunfo da cooperativa para trazer o produtor para mais perto. Nós desenvolvemos o AgroApp Minas Sul, que o cooperado consegue, via celular, fazer qualquer movimentação que ele precisar. Temos também o portal do cooperado, que ele tem acesso, consegue ali resolver o que ele precisa. E, em janeiro desse ano, nós implantamos um sistema integrado de gestão, cujo nome é AX, e agora esse sistema permite a gente utilizar a mão de obra que já está no núcleo, também, para melhor atender o cooperado. Em tempos de pandemia da Covid-19, é muito importante que o cooperado fique em casa. As meninas estão aqui prontas para ajudar o produtor por telefone, que também pode acessar o aplicativo da Minas Sul. Tudo isso para uma maior segurança de todos. É muito importante que os cooperados e seus familiares permaneçam em casa. E de casa ele consegue acessar todo o serviço que ele precisa na Minas Sul, via internet, via celular. Então, a gente não pode descartar essa funcionalidade nesse momento que está preocupando todos nós. Vamos acompanhar agora as dicas do quadro Cuidando do Cafézal. Olá! Hoje o quadro Cuidando do Cafézal vai falar sobre a foma, uma das principais doenças que causam a seca de ponteira. Nós estamos no município de Campos Gerais, na região de Capoeira Limpa. Eu estou aqui com o PC Consultor da Geagro e nós vamos falar sobre a foma. O PC, quais são os sintomas dessa doença? Então, Cláudio, a gente percebe bem com essa lavoura aqui, já sintomas visíveis da doença. A gente percebe isso aqui, já secas de ramo, que é causado pela foma e muita lesão já na folha também. Então, é uma doença fúngica que ataca basicamente essa época do ano. Ela está associada com temperaturas baixas, com chuvas e ventos frios. O PC, e nesse momento, o que o produtor deve fazer? Então, o produtor tem que ficar muito atento a essa variação climática, principalmente no outono e no inverno. Por quê? Quando a gente tem chuva com queda de temperatura associada a ventos frios e lavouras que já têm um histórico da doença, ele tem que fazer essa pulverização em caráter preventivo. Por quê? Porque o dano é muito rápido. A doença, a desinstalação e o dano se dá em torno de sete dias. Então, o produtor tem que ficar muito atento. Ele tem que fazer uma folha aqui com fujicida específico para essa doença, que seria o priori top 400 ml por hectare. A gente observa também aqui já alguma pústula de ferrugem. Então, nós temos que associar também aqui o alto 100. Junto com esses dois fungicidas, nós vamos recomendar para o produtor aqui também, os folhares da Compass, que seria o Profol, produtividade, 2,5 kg, 1 litro de Concorde, o Kellos Cooper, que é para ajudar a planta, que é um cobre, que vai ajudar a planta a fazer a defesa dela, né? Para ajudar nesse momento da doença aqui, certo? E eu observei aqui também bastante ataque de lagartas. Então, o produtor estaria fazendo aqui também o curio na dose de 800 ml por hectare. Eu pensei, como que a Geago está fazendo nesses tempos da pandemia coronavírus? Vocês estão atendendo na lavoura, sem a presença do produtor rural? Isso, a gente está fazendo as visitas pré-agendadas já com o produtor. Ele vê o dia, a hora que ele quer que a gente vá nas lavouras. Nós fazemos monitoramentos, fazemos o diagnóstico, e a gente passa para ele, ou via WhatsApp, ou por e-mail, ou mesmo por telefone, instruindo já essa pulverização ou alguma outra prática que tem que se fazer neste momento. Obrigado, PC. E esta foi mais uma dica cuidando do cafezal. Semana que vem tem mais! Veja agora o quadro Animais no Campo com o veterinário Camilo Canella. Animais no Campo, oferecimento Unicor, realizando sonhos, formando conquistas. Bom dia! Hoje vou falar sobre descornar ou mochar, que é uma técnica de tirar o chifre, muito utilizada em bovinos de leite. E a importância de descornar ou de mochar um bovino, primeiro, é estética, o animal fica mais bonito, né? Esteticamente. E segundo, seria evitar acidente com os próprios animais e evitar acidente também com o ser humano que está mexendo com os animais, né? De levar chifrado e tudo. E essa técnica deve ser feita no primeiro mês de vida dos bovinos, novinho. Você tem ou usar uma pulmada no local do chifre, ou anestesiar o local ali e queimar, ou com ferro quente em brasa, ou um ferro elétrico próprio para mochar. Se você não fizer essa mochação, ou seja, essa discorna, no início de vida, o chifre vai crescer e você vai ter que fazer ela cirurgicamente, fazer a cirurgia. Então fica mais econômico você fazer essa mochação no início de vida. Então é importante que você mostre os seus animais, os bovinos, tanto como estética, como para evitar acidente. É isso aí. Até a próxima. O Café com TV fica por aqui e eu espero a sua participação em nosso novo quadro Café com TV Singenta Responde. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Até o próximo programa. E aí